Pois é meus amigos, estou em Londres, meu terceiro dia aqui na cidade e hoje eu vou lá no Madame Tussauds. Você não conhece o Madame Tussauds? Eu vou te explicar o que é. Então eu vou lá, eu comprei os tickets antes de vir para cá, eu comprei um ticket para ir para o London Wine, que eu também gravei, e comprei um para ir agora no Madame Tussauds. O valor total foi de 90 libras, 4 ingressos para mim e para o Reno, então íamos lá no Madame Tussauds e também íamos no London Wine. Agora a gente está saindo, vamos pegar o metrô, eu vou gravar um pouquinho para vocês, porque eu sei que vocês adoram esses passeios assim por Londres. Não perde todas as lives que eu estou fazendo aqui no canal e as lives que eu também já fiz assistir, porque a qualidade está incrível, assiste lá que eu te garanto que você vai adorar. E não esquece principalmente de deixar o like e seu comentário para saber se você está gostando ou não dessa série de vídeos aqui em London. É isso gente, a temperatura que eu também sei que vocês gostam de saber é de mais ou menos 17 graus, mas a previsão é para aumentar até os 23, então está muito bom. Eu não tenho mais roupa né, porque eu esqueci de trazer algumas peças, meu cálculo não foi muito bom, então eu estou já repetindo o look, mas deixa para lá né. Está limpo, está cheiroso, dá para vestir, não está com cheiro de sovaco, então a gente está vestindo. Enfim galera, agora a gente está saindo para ir almoçar e vamos gravar um pouquinho para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa cidade tão incrível que é a capital da Inglaterra. Mais um dia pelos subsolos de Londres, estão aqui no metrô, para pegar a nossa linha para ir para Madama do Sul. E assim que a gente sai da estação, a gente dá de cara com um cara muito conhecido aqui. Olha, olha só, você conhece esse cara? E aí, logo que a gente sai do metrô, também encontramos logo o nosso ponto, é, foco principal né, com o Madama do Sul. Ainda não está na hora de ir lá para o Madama, a gente tem duas horas livres, então a gente veio dar uma volta aqui pelo bairro, procurar alguma coisa para comer, porque são meio-dia né. E vocês precisam ver essa rua que eu encontrei, parece a ruazinha do 101 da Almas, é muito bonitinha, muito bonitinha cada detalhe, vou mostrar tudo para vocês. a gente que está tendo aqui a próxima vez. Tchau, tchau. A gente tem um tempo, vamos lá, tchau. E aí? Não, tá, tchau, tchau. E aí? Eu te amo. E aí? Você aí do outro lado sempre quis saber o que tem dentro de uma cabine telefônica, obviamente com o telefone, né? Mas vocês sabem que eu tô fora de uso. Então a gente vai entrar aqui e vai ver como é que tá a parte de dentro da cabine. As cabines mais famosas do Gui. Tá suja. Mulher pelada. Umas coisas ali de mulher. Um telefone que não tá funcionando. Essa aqui, câmera. Olha lá. Você vai ter que cortar. Um telefone que não funciona. Não tá tão suja quanto eu imaginei que estivesse. Enfim, é assim por dentro de uma cabine telefônica. Vemos aqui do restaurantezinho que a gente comeu. Ele fica lá dentro da Madame Tusson. Então se vocês quiserem saber, só venham aqui que vocês vão encontrar. Agora a gente tá na fila pra o Madame. Tô esperando aqui. Tem muita gente na frente. E vocês vão acompanhar também um pouquinho do que eu consegui gravar, né? Não sei se a gente pode gravar ou não. A fila de entrada é para o Madame. A gente chegou um pouco mais cedo, então a gente tem que esperar uns 10 minutos Eu vou pegar uma câmera aqui Quem é esse? Quem é esse cara? Eu queria pegar um segundo Quem é ele? Ninguém sabe A gente tá aqui dentro já Do madame, vamos subir pelas escadas? Ô bicho, gosta de escadas Eu pensei que aquele cara era com segurança Não sei Em pé Não sei quem é ele não Eu pensei que tinha o nome das pessoas de baixo Tem que saber Parece que tem ela Não acaba não essa escada Quem mandou você vir por aqui, seu safado? Me lasquei Tem que ir pelas escadas pra ficar mais fácil Mas... Meu Deus, eu tô morrendo Não para de subir Chegamos Uhul Uhul Uma pessoa, meu amor Olha quem é ela Olha quem é ela Deve ter alguma celebridade, né? Deve ter alguma celebridade, né? Não é boa, vai começar com o pobre Oh, Morgan Vai querer tirar foto com ele? Que? No, na câmera Ou na tela lá Deve ter alguma coisa Isso é que? Que era, né? Vai lá Ela deve ter alguma indiana Ela deve ser alguma indiana famosa É, eu falei É, eu falei Deve ter que tirar foto com ele Olha o homem tirando foto lá Vai tirar foto com ele? Vai tirar foto com ele Vai tirar foto com ele Tem que aproveitar, beijinho Tem que aproveitar, beijinho Angelina Ah, Angelina Angelina, 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 Angelina Mas é negócio dele, aqui é ótimo Vem 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 Gente, aqui as pessoas se confundem com os bonecos Eu acho que o povo é o boneco e o boneco é o povo Eu tô confusa demais Mas é muito legal, sério A gente tá aproveitando demais Acho que a gente entrou no Star Wars agora Vai lá? Vem 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 Ou Vem Vem A CIDADE NO BRASIL 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 A gente subiu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó VOLTAIR VOLTAIR Eu li ele na faculdade VOLTAIR Vai ficar escuro aqui Não vai dar nada VOLTAIR A CIDADE NO BRASIL VOLTAIR 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 É o mesmo prédio VOLTAIR 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 RONTEIR URK O que é isso? O Palha, Sônia! A Praga é? Ok. É legal que o carro vai rodando, né? Tá caindo no meio safado. Os meninos morrem no dia atrás da gente. Descoberta. Olha como é legal esse negócio agora. Gostei. Vale a pena, né? Sim. Bom, já está. Bom, já está. O que é isso? Cobreça ali também eles mostram Eles mostram tudo O Bob Marley, ó Parece Bob Marley É só uma reguera Estamos 80 Ok, pegue É, eu acho que é a brincadeira do povo Olha o Bob Marley Olha o Bob Marley É, eu acho que é Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não foi bom! Não foi bom! Não foi bom! Vou comentar pra vocês! É bem cansativo, mas é muito legal! Eu acho que a gente vai estar aqui mais ou menos uns 30 minutos, meia hora e isso aí, né? Mas é muito legal! É bem grande o prédio, tem de tudo um pouco então você vai adorar ver e conhecer um pouquinho aqui por dentro da Madame Tussou. Bom, gente, então é isso. Eu esqueci de gravar o encerramento lá na rua. Vou gravar aqui agora com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinhos e até os próximos! Tchau! 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 Tchau!